Um cachorrinho muito simpático tá fazendo sucesso nas redes sociais. Não sei se você já teve oportunidade de ver, olha só o que ele fez, ó. Ele foi flagrado cumprimentando todas as pessoas que entravam no supermercado. Isso mesmo, ó, o canzinho, ó. Estendi a patinha pra quem passava por ele. O registro foi feito em Catanduva, no interior de São Paulo, pela Letícia Américo. Ela disse que o cachorro esperava pelo dono que fazia compras. O vídeo já tem mais de um milhão e meio de visualizações. E tem gente que ainda maltrata animal, né? Olha só o cachorrinho, só quer o bem das pessoas, só quer ser amado e dar amor. E tem gente que ainda faz maldade pra essas criaturas. Palma pra esse bichinho e também pra quem foi lá e retribuiu o carinho nele. Olha que imagem fofa de aquecer o coração.